Eu coloquei essa camisa aqui que Rubem Paz vestiu na década de 80, um craque e ídolo daquela geração. Infelizmente ele não tem uma grande conquista de título brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana com a camisa do Inter. Mas foi um jogador estrangeiro, uruguaio, que honrou as cores do Internacional. Mas essa camisa aqui, eu poderia estar usando aqui hoje uma camisa de 1996 vestida pelo Jô Nilsson. Vocês sabem quem foi o Jô Nilsson? Jô Nilsson foi o parceiro de zaga de Gamarra quando o paraguaio jogou no Internacional. Jô Nilsson e Gamarra. Um horror tecnicamente falando. Um zagueiro que chegava e dava um chutão na arquibancada para afastar. Tinha ao lado dele Gamarra, um dos melhores zagueiros do mundo. Mas um cara que honrou a camisa vermelha. E por ele e por tantos outros que mesmo não sabendo ou não tendo, melhor dizendo, a qualidade técnica, não sendo um primor ou não se tornando ídolo da torcida do Internacional, respeitaram esse escudo aqui, que foi desrespeitado na noite desta segunda-feira em Porto Alegre. A cobrança foi forte no vestiário, a gente vai falar sobre isso, sobre as consequências da eliminação e o que vai acontecer com quem desrespeitou essa camisa. Mas tem um detalhe importante, antes de falar sobre Zapei. Detalhe muito importante. O desrespeito ficou marcado, mas a gente não pode colocar tudo na conta de quem errou o pênalti. Zapei, aplicativo maravilhoso que vai te ajudar, pelo menos uma boa notícia para você. Esse aplicativo aqui para quem tem carro, moto ou caminhão. Março está acabando o último mês para você pagar o IPVA aqui no Rio Grande do Sul com desconto. E para ter mais desconto, paga em Zapei. Pode parcelar em 12 vezes, utilizando o meu cupom VAGUINHA20, 20% de desconto nas taxas, para você pagar o IPVA desse ano, ou o IPVA do ano passado, ou licenciamento, ou alguma multa que eventualmente você tenha. Tá legal? Zapei! Esse aplicativo que está ajudando muita gente aí vai te ajudar também. Eu falei sobre Robert Renan, que desrespeitou essa camisa. ao bater o pênalti, que nem ele bateu lá no Zenit, da Rússia. Mas o Inter não é o Zenit, e eu já falei sobre isso. O Inter é o campeão de tudo. Esse escudo aqui, precisa ser respeitado. O que vai acontecer com o Robert Renan? Onde ele vai jogar? Se vai ter perdão ou não? Eu me coloco aqui agora, exclusivamente, na condição de torcedor. Como torcedor, eu não vou perdoar o Robert Renan. Não vou. Se ele vai ter uma nova oportunidade, se ele vai jogar com a camisa do Inter, eu não sei. Isso é uma decisão da direção, da comissão técnica. O Kudem nem sabia que ele batia pênalti assim. Deveria saber. Deveria saber. Vai ter uma segunda chance? Acho que neste momento, neste momento, curto prazo, não há ambiente nenhum pra ele entrar em campo com a camisa do Inter no Beira-Rio. Ou fora do Beira-Rio. Não há ambiente. Bom, vai passar, vai baixar poeira. Vão arrumar uma lesão pra ele, um desconforto muscular. Ele fica fora de três, quatro rodadas. Depois volta quando o Inter estiver vencendo. Eu não sei o que vai acontecer. Agora, eu como torcedor, eu tenho o direito de perdoar ou não perdoar o Robert Renan pelo que ele fez. E eu escolho a primeira opção. Eu não perdoo o que ele fez. Porque é inadmissível entrar em campo em uma decisão de vaga pra final e bater o pênalti da forma como ele bateu. Mas ele não é o único responsável. Já falei, o Kudem tem a culpa dele. Responsabilidade. Não tem terra arrasada. Não é assim. O que é terra arrasada? Terra arrasada é quando não sobra absolutamente nada. Cai uma bomba, destrói tudo e não tem nada pra aproveitar. Então, não é terra arrasada. Mas nós não podemos se acostumar com a derrota também. Então, tem que ter cobrança e teve cobrança. Quando o presidente vai a público pra dizer que não vai passar pano, é porque alguma coisa forte aconteceu dentro do vestiário. E as informações dão conta de que, sim, teve muita cobrança, especialmente pra cima de Robert Renan e de Maurício, que também é outro responsável direto pela eliminação. Nem tanto pela expulsão, que foi grave, mas pelo gol perdido, pela despreciência e por ter sucumbido à marcação do Juventude nos dois jogos e não ter conseguido jogar. Então, a cobrança foi muito forte interna. Vai ser uma cobrança permanente, é o que promete o presidente Alessandro Barcelos. Mas dentro do vestiário, teve olho no olho e quase teve vias de fato. A cobrança foi muito forte, muito forte, de jogador pra jogador, de dirigente, foi muito forte. E essa é uma boa notícia. Essa é uma boa notícia. Ah, mas isso aí vai rachar o grupo. Eu quero que o grupo rache em sete partes e que dentro de campo eles resolvam a coisa. Ah, é óbvio que com o ambiente melhor as coisas acontecem, mas com o ambiente que tá uma maravilha, não tá acontecendo nada. Então, eu quero que o ambiente, que o grupo rache em sete, oito, dez partes. mas que o time dentro de campo jogue bola. E tem a atitude suficiente pra superar o Juventude. Que também estava... Alô, Kudê. O Juventude também estava desfalcado. O Roger não pôde contar com o lateral direito João Lucas, que pra mim é um dos melhores jogadores do time. O Kudê não viu o primeiro jogo, não tomou as medidas necessárias no segundo e continua repetindo erros do ano passado que custaram a eliminação do Inter na Libertadores da América e que não colocaram o Inter na reta final na Libertadores. O Kudê tem dificuldade pra enxergar o jogo. A estratégia dele de dominar, de pressionar, ela mostrou falhas e ela foi superada por uma leitura de jogo feita pelo Roger Machado na noite desta segunda-feira. O Roger amarrou o Eduardo Kudê. E assim como a eliminação pro Fluminense em cinco minutos e assim como uma derrota pro América, derrota ou empate, eu nem sei, foram dois jogos ali, né, Curitiba e América, acho que o Inter perdeu pro Curitiba e empatou com o América. Dois dois timecos que disputaram o Campeonato Brasileiro que vieram aqui no Beira Rio e apresentaram soluções e alternativas de jogo pra superar o Inter. O jogo contra o América que acho que era o Wagner Mancini que abriu o Mateuzinho na ponta direita, acho que nem era o Wagner Mancini, mas nem sei quem era o cara. E passou o jogo inteiro nas costas do René sem fazer nada. Ontem, aliás, nos dois jogos, o Bustos foi uma avenida, mas não porque o Bustos é mau jogador porque o técnico orientou ele a só passar, passa, 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 passa. A bola não chegou, o time estava amarrado e o Inter tomou contra-ataque. Já era pra ter começado a perder o jogo muito cedo, muito antes, com a bola na trave do Gilberto que o Vitão salvou em cima dali. Então, terra arrasada pra mim é quando não resta nada do trabalho. Resta alguma coisa porque o trabalho do primeiro semestre mostrou que o time tem condições, que o time pode jogar muito mais do que jogou nesses duelos contra o Juventude. E não é no dia pra noite que um grupo bom passa a ser medíocre. Não, o grupo é muito bom e foi muito bem reforçado pela direção. E ainda tem gente pra chegar. Agora, o trabalho da comissão técnica ele precisa apresentar soluções diante das dificuldades. Algo que eu ainda não vi no trabalho feito pelo técnico Eduardo Cudê quando a dificuldade aparece. O trabalho segue, o Inter tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. O pedido que o presidente Alessandro Barcelos fez ao torcedor ele é dispensável. Porque o torcedor do Inter eliminado pro Caxias pro América Mineiro no ano passado, logo em seguida deu resposta na Libertadores. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós, torcedores, eu me coloco porque eu vou a jogo, tenho que escolher o jogo que eu vou agora no mês de abril pra levar o meu filho, o Tel, nós vamos no Beira Rio. O torcedor tá se associando, acreditando, e tem muita gente que passa pano, inclusive, por acreditar. Eu não vou passar pano, mas eu vou continuar acreditando. Difícil. Tem gente que acha que a crise é boa pra quem é jornalista, pra quem grava conteúdo aqui no YouTube. Pra mim, bom é estar em alta. ganhando, disputando títulos. Coisa que faz muito tempo que a gente não faz. Abraço, até a próxima. e aí a próxima.